Invisível Quando alguém te faz sentir Que não existe O que fazer Por me entender Não importa O que pensam Quando eu sei que meu Senhor Está comigo Podem falar Me desprezar Pai Amigo Forte sou Por tudo Que passei Deus Presente Solidão Não mais existe em mim Sei que amado Eu sou Teu filho Eu sou Teu filho Eu sou Contigo estou Contigo estou até o fim Invisível Invisível Esquecível Quando alguém Quando alguém te faz sentir Que não existe O que fazer Por me entender Por me entender Não importa O que pensam O que pensam Por tudo Por tudo Por tudo Que passei Deus Eu sou Deus Deus presente Solidão Eu sou Eu sou Eu sou Você Ele A CIDADE NO BRASIL